Tens-te a acreditar somente em ti Porque assim tu irás vencer Basta um sinal, mostra o teu sorriso De guerreira, de mulher Tens-te a acreditar somente em ti Porque assim tu irás vencer Basta um sinal, mostra o teu sorriso De guerreira, de mulher Tens-te a acreditar somente em ti Porque assim tu irás vencer Basta um sinal, mostra o teu sorriso De guerreira, de mulher Tens-te a acreditar somente em ti Porque assim tu irás vencer Basta um sinal, mostra o teu sorriso De guerreira, de mulher Agora vou voltar a virar estes de cabeça da baixa Para elas eu vou cantar Digo, esta faz-se sim Para os que passaram ou estão a passar por risco Ninguém está aqui, mas na cara Só vou a próprio sorriso Pode-me dar-te o meu apoio E sempre o for de si Hoje pode ser amanhã por hoje Pode-me sempre voltar comigo Quando precisar eu gastarei Não, não seja ninguém Só vão sentir menos bem Escutem este novo som Tens-te a acreditar somente em ti Porque assim tu irás vencer Basta um sinal, mostra o teu sorriso De guerreira, de mulher Tens-te a acreditar somente em ti Porque assim, tu irás vencer Baixa um sinal, mostra o teu sorriso De guerreira, de mulher Tens de acreditar em ti, sem fortes, não podes insistir Pois vê-te, só acreditares, não podes conseguir Tens de acreditares, não podes conseguir